Olá a todos, hoje eu vou falar dos segredos das estratégias na IQ Options Se você é novato e gostaria de começar com opções binárias, então este vídeo é para você Então você está pronto para começar? Então vamos! Boas vindas a todos na aceleração do depósito Hoje estamos negociando na plataforma IQ, há muito tempo que a gente já tinha vídeos nessa plataforma Mas o mais importante que usaremos nessa ideia é que há muito tempo tem tido um ótimo desempenho no meu corretor favorito E é claro, o link está aí na descrição E se você quiser evitar problemas de verificação, se quiser entrar rapidamente, não ter problemas no cadastro Basta ir seguir o link, lá você encontrará as melhores condições Hoje estamos acelerando o depósito e usaremos uma estratégia baseada no indicador Tudo que a gente gosta aqui, que é muito simples, mas ao mesmo tempo aqui muito eficaz Hoje temos que adicionar aqui dois indicadores Um indicador, né, duas vezes, este é o indicador Moving Average Clicamos duas vezes e configuramos O período aqui é 11, tipo MA, né, e usaremos a cor verde Então, postamos aqui novamente e aqui não importa onde colocamos o período de 56 E o tipo também aqui de MA e a cor vermelha e carregado aqui um pouquinho por 3 pontos E certifiquem-se de pôr velas de 15 segundos e o tempo de transação teremos cerca aqui de um minuto Ou um minuto e meio O tempo de operação aqui é muito importante no processo de negociação hoje Ou seja, o tempo de negociação nessa transação deve ser pelo menos aqui 4 a 5 vezes maior que o tempo de uma vela Isso é muito importante e mais tarde eu explicarei o porquê Depois de adicionar os indicadores, você pode escrever aqui o nome aqui e neste botão aqui salvar o indicador Digamos que agora temos um gráfico completamente vazio e se você quiser experimentar aqui nessa estratégia Basta acessar aqui e clicar aqui, a gente seleciona e aí você escreve o nome e pronto Adicionamos praticamente indicadores com configurações necessárias Agora vamos voltar a negociação em si Inclusão saber, como eu disse Estamos usando o período de tempo com 4 ou 5 vezes maior do que o tempo de uma vela E isso é necessário para que possamos fazer transações aqui a longo prazo Temos duas linhas, uma vermelha e outra verde O verde é um pouquinho mais rápido, a vermelha é um pouquinho mais lenta Por causa disso, às vezes elas aqui se cruzam Quando temos uma interseção em que a linha verde cruza a linha vermelha de baixo para cima E fica acima aqui da linha vermelha, isso sinaliza a confirmação de uma reversão Ou início de uma tendência de alta O mesmo acontece aqui, pelo contrário Quando a linha verde está abaixo da linha vermelha Confirma-se o início de uma tendência de baixa Assim Neste caso Negociamos apenas para cima E neste caso apenas para baixo Não confunda isso de qualquer maneira Agora escolhemos qualquer par de moedas Onde estou mais ou menos satisfeita com o gráfico E começaremos a abrir transações imediatamente Em 2020, já que existe essa oportunidade Vou lhe contar aqui sobre uma particularidade Olha, aqui temos um movimento lateral no mercado Nosso mercado não está se movendo nem para cima nem para baixo Dentro de uma faixa de negociação A partir dos limites superior e inferior Respetivamente, já que temos esse tipo de coisa acontecendo aqui Dentro dessa faixa O indicador tem um grande número de cruzamentos Mas negociar com esses cruzamentos Significará perder todo o depósito Já que um número tão grande de cruzamentos De baixa qualidade nunca trará E outra questão aqui Quando olhamos para essa parte do gráfico Aqui temos uma clara tendência de alto Uma clara tendência de baixa Respetivamente, quando vemos uma inversão de tendência Vemos que tivemos um longo movimento ascendente Mas vemos que o mercado lentamente começa a desaparecer E a girar Mas vemos essa interseção E só neste caso aqui entramos na negociação Eu acho que ficará tudo mais claro Quando começamos a abrir as transações Mas acredite, não há nada aqui de complicado Então pessoal, agora temos um movimento bastante interessante De ouro é que a volatilidade aumentou muito Mas acho que durante essa correção podemos abrir uma negociação O que podemos ver aqui? Em primeiro lugar, temos uma tendência de baixa bastante longa Mas se olharmos para a escala deste gráfico E depois temos aqui uma reversão E esta interseção ocorre aqui Vamos aproximar-nos um pouco O que acontece aqui A linha verde de baixo parece uma cruz à vermelha A linha rápida está agora acima da linha vermelha E confirma aqui a nossa tendência de alta E os nossos movimentos ascendentes Apenas um minuto depois Recebemos aqui 425 dólares de lucro Essa transação teve aqui um risco maior do que o normal Porque claramente no mercado Ou saiu aqui alguma notícia Porque avaliem como a nossa volatilidade aumentou Sempre melhor entrar aqui numa situação habitual Que é quem mais confiar E nessas situações estaremos negociando hoje Então vamos passar para a próxima situação É que a situação não afetou aqui o quadro geral E nossa tarefa agora é aguardar a interseção dessas duas retas E isso significa que a vela Após essas interseções Ela deverá estar totalmente formada E para permanecer aqui no gráfico Enquanto a nossa vela se move Enquanto ela está sendo formada Não entramos aqui no mercado Assim que vemos que a vela foi formada Precisamos de 100% que essa vela agora Seja vermelha Então teremos interseções confirmadas no gráfico Não temos pressa Vamos esperar por este momento Porque por exemplo Agora está se formando a linha verde E não temos ainda a interseção Agora precisamos que fique vermelha Sim, existem assim tais nuances Mas precisamos abordar a confirmação completa aqui do sinal E assim entramos no mercado Temos todas as interseções no gráfico Não irá a lugar nenhum Qualquer que seja A vela que seja desenhada E o que vemos? Temos aqui um cenário padrão bastante bom Para nossa negociação Temos um movimento ascendente Mas não há cruzamentos desnecessários Os cruzamentos anteriores 100% funcionaram E agora temos uma correção aqui no mercado Já não sei até que nível será essa correção Mas o mais importante é que temos um novo cruzamento Que nos dá um sinal para negociação para baixo E dentro de um minuto o mercado deverá processar esse sinal Isso é, ir abaixo do nosso ponto de entrada original Estaremos esperando por isso O negócio será fechado em 20 segundos Vamos ver como tudo isso termina Na verdade foi um momento muito arriscado Vamos supor que fecharíamos aqui em negativo Eu aqui dobraria o valor da aposta Porque aqui é a situação 100% Temos aqui um recuo novamente Dessa linha vermelha de média móvel Essa linha é muito importante Você pode notar que o mercado muitas vezes Recebe uma reação dessa linha vermelha em particular Pois é bastante importante e significativo Por ter aqui um período de 56 Então simplesmente voltamos à vela vermelha Nessa situação Podemos continuar negociando com segurança Acho que o mercado ainda vai apresentar um declínio Embora aqui surjam situações em que de fato Negociar para baixo torna-se um pouco perigoso Em qualquer caso é necessário agir aqui com a situação Então vamos procurar o próximo sinal Temos aqui a próxima situação potencial para entrar no mercado Basta esperar até que a interseção seja completamente formada Para fazer isso precisamos que uma ou duas velas japonesas Estejam totalmente formadas após esta interseção E sabe? Digamos, agora se esta vela for fechada em feixe Então acho que devem se formar em 100% uma interseção Então esperamos que apareça e permaneça no gráfico Para não termos uma entrada falsa E abriremos aqui uma negociação para cima Então vamos esperar 5 segundos E acho que podemos entrar A gente tem um minuto para o mercado continuar se movimentando Se fizermos uma pequena análise depois desta situação O mercado entrou num movimento de queda Houve uma tentativa de sair deste movimento de queda Mas perdemos aqui a chance Agora eu vejo o potencial para a formação de uma reversão Ou confirmação deste movimento ascendente E nos restam aqui 45 É isso, 45 segundos até o final da negociação Observamos Fechamos aqui a negociação Foi muito perto Agora A princípio podemos tentar fazer outra negociação Também para cima O mais importante é não passar aqui desta linha vermelha agora E vamos abrir outra negociação Toda a situação aqui é muito simples Você precisa seguir as regras básicas que funcionam Em princípio em qualquer estratégia Aliás, no meu canal aqui no Telegram Eu publico com frequência vídeos de treinamento E aumentarão a sua taxa de ganho E como resultado você ganha muito mais uma sessão de negociação Mas se você ainda está perdendo dinheiro Hoje eu organizei uma sessão de negociações gratuita no meu canal Para que você possa entrar e participar da negociação aqui comigo Então, vamos lá A quarta negociação está fechando aqui em lucro Traz nos 425 dólares de lucro líquido Então vamos encontrar aqui a outra situação Então, aqui temos uma situação semelhante Com o par de euro-dólar Também depois de notícias tivemos um declínio Só que agora o mercado recuperou Duas linhas aqui se cruzaram Então o nosso sinal veio ao World Star King E neste mesmo nível temos o mercado agora Então, talvez, em princípio, vamos entrar na negociação Aqui houve uma correção pequena É uma das médias móveis Em geral, o mercado já ganhou seu impulso ascendente Podemos ver claramente uma mudança de tendência Simplesmente a intercessão nos dá a confirmação adicional disso O último negócio Se for a fechar, em princípio, faremos aqui um bom valor Então falta aqui 35 segundos Vamos esperar Nada mal Não se esqueçam, amigos Em colocar em prática os conhecimentos adquiridos Com certeza testem aqui esta estratégia Nas suas contas reais E é claro, não se esqueçam das dicas que eu usei aí no início Essas são coisas muito importantes Que tornam a nossa negociação ainda muito, muito, mas muito Mas muito lucrativa Então, vemo-nos no próximo vídeo